Sua luta de estreia, eu fiquei mais impressionado ainda, vou te falar, porque além da guerra que foi, e porra, o coração quase saiu pela boca, eu sempre falo, toda vez que a gente chega perto, cara que judiaria que você fez comigo lá naquela luta, caraca meu irmão, o que me impressionou cara, é exatamente aquilo que a gente tava conversando, você não tinha um background forte no chão, o nível que você apresentou, porque você pegou, como é que se fala o nome dele? Turcauge Turcauge, Turcauge, você apresentou um nível de chão muito bom cara, porque não é todo 93 que eu vejo, que o cara ganha as costas, e ele vira do jeito que você virou umas 3, 4 vezes e fica na montada, cara eu falava, nunca vi isso cara, nunca vi isso, eu não sei se é por causa, você faz bastante capoeira né? Sim, eu tô fazendo um pouquinho agora, sim, Eliseu o mestre ali, Eliseu o mestre feijão É, então, cara, é impressionante a versatilidade que você tem no chão mano, porra, eu fiquei impressionado nessa luta, e pra mim, no final eu tava nervoso ainda, eu achei que aquela queda lá ajudou, aquela quedona que você levantou L2 né, da altura lá ajudou Virando marca registrada né, toda a luta, porra, você vê aqueles quedão, cara, eu acho muito massa, esses quedão mano, mas, não, 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 com o jeito que você virou ali, não chegou a sentir nada cara, eu já fiz isso uma vez, vou falar pela experiência, o cara tá nas costas e eu me girar desse, cara, eu me arregarei aqui, a minha costela, que eu tive que falar umas 2 semanas de molho, você fez umas 5 vezes na luta mano, Não deu nenhuma fisgada nada Meu irmão, minhas costelas, minhas costelas tava doloridas de um jeito, mas o que que eu penso, assim, meu irmão, é 15 minutinhos, tipo assim, a dor é passageira, mas a glória é eterna A glória é eterna Entendeu? Eu pensava assim, quer saber? Vai me quebrar o todo, pra arrancar um braço aqui mano, não vou desistir desse negócio não E aquela foi foda, que fechou o triângulo, cara, então, pô, eu fico muito fino, cara É isso que eu achei estranho, cara, o triângulo fechado, você conseguiu fazer aquilo lá E eu fui na, pô, exorcista, a perna ficou e a coluna foi Nossa, dava um nervoso aquilo ali, eu falava, nossa, já fiz isso, cara, eu me arreguei inteiro, como é que o cara conseguiu fazer umas 5 vezes isso? Pois é, cara, o bicho, aquele cara era ceboso, cara, o Turcal já é um cara que, pô, já foi aquela animosidade desde a encarada ali, né Nossa senhora, aquilo lá, foi um combustível pra mim que tava assistindo, imagina, pra você Nossa, e tipo assim, esse cara me treinou, cara, eu fui igual um cachorrinho, porque a gente se encontrou umas 3 vezes no evento Toda vez ele via, me cumprimentava, eu cumprimentava, eu, pô, esse cara é bacana, né, gente boa Gente boa e tal, aí ele saiu assim, pô, mestre, esse cara é gente boa, né Eu me fiz umas 3 vezes, na hora da luta eu fui até quente, quando eu tiro a mão, quase eu caí assim, olhei assim, rapaz Só acho que minha boca tava seca, porque desidratada Que aquela encarada foi no Apex Então, é a pesagem junto com a encarada, não tem aquele negócio de ser pés e fazer encarada à noite Foi no mesmo tempo Então, eu tava muito seco E eu tentando puxar uma salivinha ali pra xingar esse cara todo, pra xingar ele todo e não saia nada Eu só olhei pra ele assim Você fazia assim? Assim, amanhã, amanhã você prepara que o que é seu tá guardado Eu nunca vi um cara aguentar tanta porrada igual aquele Torcal já aguentou Era Aper, cruzado, soco de cima Eu lembro que você tava nos direto seguido A cabeça dele ia lá atrás e voltava e o cara nem puxava Não, cara E ele eu fiquei de cara, foi um cara que mais aguentou assim, de combo de eu batendo pra matar, cara Que eu tava com um, pô E, pô, e quando ele foi no chão essa parte aí, cara Isso que a galera surpreendeu Porque eu falo Eu sou um cara que eu tento ser o mais completo toda a luta possível, cara Sim Se o cara me pergunta qual que é a estratégia da próxima luta É entregar o meu melhor Seja no chão, seja em pé É melhorar tudo aqui Ah, mas o cara é bom de Muay Thai Beleza Mas minha evolução não é pra ele Minha evolução é pra mim mesmo Eu quero ser cada dia melhor em todas as valências do MMA Sim Quanto mais completo, mais você vai mudar na hora da luta Nada vai me surpreender Se tiver ruim de pé, joga pra baixo Joga pra baixo De baixo, fica no pé E se eu tiver, entendeu? O MMA é isso O MMA é um jogo de xadrez, você usa a inteligência Então, quanto mais completo você tiver E é o seguinte, hoje não tem ninguém bobo Todo mundo quer saber tudo hoje no MMA Então, pô Você vê uma luta do cara Hoje o cara tá assim Amanhã não tá de tal jeito Eu acho que esse é o pior Que o meu adversário olha pra mim O cara não acalteou No outro, nessa contorcaute Foi recordista de queda numa luta do UFC É verdade, é Foi a segunda maior quantidade de quedas Na história do UFC numa luta E a maior defesa e tentativa de queda Na história do UFC Dos 93 Dos 93 quilos Pô, na primeira hora na estreia Já bateu isso aí Os caras ficam assim Pô, esse cara não era strike Agora ele é grappling Já finalizou agora Uma categoria que já foi do John Jones, pô Que é um wrestler ali Porra Daniel Cormier Sim Você tirar um recorde desse, cara Imagina, né Que massa Pô Tinha até esquecido esse detalhe do recorde Pois é Então já entramos pra história do Eu falo É mais um motivo pra eu lutar tranquilo Ultimamente eu Isso Eu chego lá azul plantão Desde aí da hora que eu entra Até o final Porque eu falo Meu irmão Bruce Buffett já anunciou meu nome Já bati recorde Já estreiei com minha música Lutei um UFC numerado E isso em menos de um ano Em menos de seis meses E a moral que você tá tendo ultimamente É Então zerei o game Porra Tá louco Tchau 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 Tchau